Cada mestre tem a sua forma de passar esse conhecimento, tem ali o seu filtro, tem aquilo que é peculiar de cada um. Assim como eu tenho nas minhas aulas, que por mais que o assunto seja o mesmo, porque não tem como você pegar o reiki e sair modificando, a essência é a mesma, mas cada um tem a sua forma de passar. E eu compreendi ali com as três, mas assim, as três mostraram um caminho, mas falavam, olha, você vai ter que se auto-aplicar, você vai ter que se policiar, você vai ter que... Então eu falei, bom, agora não tem mais que ficar em... Mestra, faz isso por mim, mestre, envia reiki pra mim. Não, agora eu sou o canal, eu vou me cuidar. E como você falou, hoje em dia está muito em alta mesmo o reiki, as pessoas buscando pro seu autotratamento, não só mais naquela, ah, você é uma terapeuta, mas de conhecer, recentemente eu dei a iniciação pra uma médica lá do hospital e uma semana depois ela falou assim, nossa, Adri, eu dei um plantão no sábado e o plantão foi aquela loucura e eu estava tão bem, que eu não estava entendendo por que eu estava bem. E depois foi que caiu a ficha que era por conta do reiki. Então eu estava assim tão tranquila. E é isso, é dessa ferramenta pra que as pessoas se cuidem, porque assim, os problemas, os desafios, gente, não vai parar. Vai continuar. A gente que tem que estar energeticamente bem equilibrados, com maiores números aí, eu falo, não só de ter mais ferramentas, mas de viver a ferramenta.